A justiça decretou a prisão temporária de mais dois suspeitos de envolvimento no assalto que terminou com a morte do médico aposentado Murilo de Oliveira Vilela, de 93 anos, em São Paulo, no dia 20 de fevereiro. Gildenson Barros da Silva, de 37 anos, e Wesley Alves Carneiro, de 26, aparecem em imagens registradas por câmeras do prédio onde o idoso morava, na Consolação, no centro da cidade. Os dois estão foragidos. Além deles, Wagner Aparecido Ferreira, de 31 anos, também aparece nas imagens. Ele foi o primeiro identificado e teve prisão decretada um dia depois do crime. Segundo a polícia, os três suspeitos moram próximos de Rosa Rodrigues Barbosa, que era cuidadora do idoso e confessou participação no roubo. Foi Rosa quem entregou a chave do apartamento da vítima aos bandidos. Ela acabou presa horas depois. O delegado Roberto Monteiro de Andrade Júnior ressalta que o médico, que passou mal durante a ação dos criminosos e morreu, tinha menos de R$ 2 mil guardados. De acordo com a polícia, a prisão temporária da cuidadora do idoso, Rosa Rodrigues Barbosa, acaba nesta sexta-feira, mas deve ser prorrogada por mais 15 dias. Obrigado. Obrigado.